Para combater o mosquito que transmite os vírus da dengue, chikungunya e zika, o Ministério da Saúde orienta que os municípios organizem ações de rotina para o controle das larvas. Nossa equipe de reportagem acompanhou esse trabalho na cidade de Santo André, no ABC Paulista. A região já registrou mais de 27 mil casos de dengue só neste ano. Nessa triagem de material reciclável, nem sinal do Aedes aegypti. Isso porque os funcionários ficam de olho para eliminar qualquer foco que sirva de moradia para esse vilão. A gente procura estar sempre mexendo nos lugares que a gente acha que pode juntar, né? A água ficar parada por mais uma semana, a gente não deixa. Já nesse ferro velho, o pneu com água parada é que dá as boas-vindas. Os agentes ainda encontram água acumulada nas peças dos carros. Aplicam larvicida, essa mistura que mata as larvas. E ainda combatem o Aedes, espalhando essa fumaça no local. Esse tipo de vistoria acontece a cada 15 dias. Esse trabalho deles para nós é fundamental. Principalmente porque quem trabalha aqui somos nós, nós estamos aqui o dia inteiro. Se deixar juntar mosquito aqui, o prejudicado seremos nós. Outro tipo de trabalho é a visita casa a casa, como essa que a gente acompanhou na residência da dona Denise. Boa tarde, presença. As agentes de vigilância ambiental procuram criadores do mosquito e dão orientações para a moradora. Realmente tem a transmissão da zika, do chikungu e da zika, mas aqui na região a gente não tem caso nenhum. Aqui no quintal da dona Denise, as agentes encontraram esse possível criador do mosquito, a Aedes aegypti, que é essa lona que está envolvendo algumas madeiras. A gente pode ver que tem água parada, água acumulada por aqui. Eu queria saber por que isso está errado. Como a gente está vendo, tem bastante água, bolsas de água. Então é um lugar bem propício, um lugar bem fresco, onde pode ter uma proliferação. E dona Denise, a senhora sabia que isso aí estava errado? Eu já vi que isso daí estava errado, mas como o pedreiro pôs isso daí e falou que depois ia buscar, não vem. Aí eu vou dar essa madeira para quem quiser ir na rua e tiro daí. A gente pode ver que ela gosta de criar bastante planta também, né? Tem aqui esses chatins, esse pratinho pode ser um perigo também, né? Pode sim, ainda mais na época de chuva que acontece. Todo mundo acha que o chatinho ele suga a água do pratinho, realmente ele suga. Mas como está num ambiente aberto, num ambiente externo, chega uma hora que de tanto chover, encharca o chatinho e ali no pratinho vai ter um acúmulo de água. Mas nas outras plantas, dona Denise, a senhora não tem pratinho nenhum, né? A gente já deu uma olhada lá, né? Não tem. E por que a senhora não colocou o pratinho? Por quê? Porque eu sabia que não podia, né? Dona Denise, ficou sabendo de bastante dica hoje? Gostou da visita? Graças a Deus, eu gostei. Porque assim a gente fica sabendo o que pode fazer e o que não pode fazer, né? O Ministério da Saúde enviou, no início do mês, quase 18 toneladas de larvicida para estados do Nordeste e Sudeste. É o suficiente para tratar 9 bilhões de litros de água. No acumulado do ano, 114 toneladas de larvicida foram enviadas para todo o país. Para 2016, já foram adquiridas 100 toneladas. Entre outubro deste ano e junho do ano que vem, o Ministério vai investir cerca de 10 milhões de reais para a compra do produto. Também foram distribuídas 11 mil toneladas de aduticidas, utilizado nos aparelhos de fumacês e que mata o mosquito já na fase adulta. E a nova campanha do Ministério da Saúde, de conscientização contra o Aedes aegypti, chama a atenção para a importância da limpeza como forma de eliminação dos focos do mosquito. O material é veiculado na TV, rádio, internet e redes sociais. Não dê folga para o mosquito da dengue.